Oi amores, tudo bem com vocês? Já estou para trazer mais um top babadeiro daquele jeitinho que a gente gosta e hoje eu vim atualizar vocês de um top que vocês me pediram que é sobre os shampoos hidratantes de farmácia eu selecionei aqui um em cinco que eu uso bastante no meu cabelo vocês encontram aí nas farmácias, são bem acessíveis dá para todo mundo comprar, não resseca o meu cabelo, não retira a minha progressiva para quem é novo por aqui, eu faço uso de progressiva e assim eu uso esses shampoos de farmácia e eles não ressecam o meu cabelo eles deixam o meu cabelo hidratado, não resseca o meu cabelo é claro que depende de cada cabelo, tem cabelo que não vai gostar mas eu selecionei aqui os que o meu cabelo gosta, tá bom? e eu espero ajudar vocês com mais um top deixa aqui abaixo nos comentários o que vocês querem ver aqui no canal qual é o top que vocês querem que eu atualize para vocês, tá? deixa aqui, olha, que eu vou estar lendo tudo direitinho anotando tudo bonitinho, tá bom? e simbora para o top deixa aquele likezinho, olha, aqui no início do vídeo para me ajudar e se inscreve no canal se você é novo, nova por aqui vem para cá fazer parte desse nosso canal e compartilha esse vídeo aí com a família, com os amigos, com todo mundo ative as notificações, agora vem comigo e o primeiro shampoo que eu selecionei aqui para vocês ele é maravilhoso eu considero ele assim muito bom barato de farmácia que é o salão em casa da Eico ele é muito maravilhoso vale a pena porque ele trata dos cabelos e eu paguei 15 reais nesse potão aqui de 450 ml eu comprei junto com o condicionador e paguei 30 reais então saiu aí cada um por 15 reais, tá? ele é muito maravilhoso eu não sei se vende separado mas vale a pena, tanto o shampoo quanto o condicionador são incríveis então eu indico sim para vocês aqui diz que ele promove uma hidratação intensiva ele resgata a saúde dos fios promove brilho recuperação instantânea revitalização dos fios tem o óleo de rícino na composição tem ácido hialurônico aloe vera que é a nossa queridinha babosa tem manteiga de karité o meu cabelo ama manteiga de karité tem óleo de macadâmia tem um blend de aminoácidos é sem parabenos, petrolato, sem corante, sem sal tem um pH 4,5 a 5,5 eu não sei se vai dar pra ver direito mas é muito pequenininho não vai dar pra ver mas é aquele shampoo assim muito hidratante que trata dos fios e é baratinho e vocês encontram nas farmácias e ele é assim, olha meio transparente, leitoso, sabe? levemente perolado, gente ele é mais leitoso cheiroso, muito cheiroso e deixa o cabelo simplesmente incrível muito bonito mesmo eu tenho progressiva e ele não retira progressiva do meu cabelo tá? nada do tipo o shampoo não tem esse poder, gente de retirar progressiva senão não ia existir aí a transição capilar né? onde a gente tem que deixar o cabelo ir crescendo e ir cortando então assim, ele não retira progressiva não tem esse poder todos podem usar é um produto que não é testado em animais então eu indico porque ele hidrata, trata dos fios e é baratinho de farmácia e o segundo é o Vitae óleo de coco da Embeleze que é um shampoo hidratante e nutritivo maravilhoso baratinho de farmácia você paga aí mais ou menos 12, 15 reais nesse potão aqui de 300 ml vale a pena e aqui diz que as alisadas amam e as cacheadas piram então assim serve para todos os tipos de cabelos tá? você que é alisada ou cacheada crespa, ondulada todos podem usar ele tem um sulfato forte ele não é liberado low pool tá? mas não resseca o cabelo é um shampoo hidratante assim como o primeiro que eu mostrei que também tem um sulfato forte mas não resseca o cabelo ele tem como principal ativo o óleo de coco que é bem hidratante bem nutritivo a maioria das pessoas amam né? então assim tem na composição o óleo de coco ajuda ali a hidratar os nossos cabelitos e ele é assim olha gente ele é um branquinho perolado quase que eu coloco muito produto aqui tá vendo? ele é perolado muito cremoso também tem um cheirinho muito bom é perfumado e tem assim um leve cheirinho de coco tá? mas ele é mais perfumado tem um cheirinho muito bom vale a pena todos podem usar e é baratinho e não resseca o meu cabelo e também não retira nada de progressiva tá? e o terceiro esse daqui é muito baratex eu paguei 10 conto nesse shampoo e assim sério eu amo o meu cabelo ama esse shampoo não resseca eu sei que tem muitas vezes que eu não gosto dessa marca não gosta mas eu amo o meu cabelo também que é o seda colágeno mais vitamina seda Nina Secrets esse shampoo aqui ele é muito hidratante para o meu cabelo ele não resseca lembrando que você vai lavar o cabelo corretamente vai aplicar o produto somente na raiz depois quando você for enxaguar você deixa escorrendo a espuma para o comprimento em pontas tá? então aplica corretamente lava o cabelo direitinho que o seu cabelo não vai ressecar ele tem aí o colágeno na composição que ajuda a fortalecer o cabelo tem a vitamina C que é bem hidratante todos podem usar não é testado em animais tem um sulfato forte tá? mas não resseca o cabelo ele é muito perfeito eu amo esse shampoo e ele também é um branquinho olha perolado e também é bem leitoso olha ele é muito bom muito cheiroso eu também gosto bastante do condicionador dessa linha aqui tá? eu sei que tem muitas vezes que eu não gosto de seda fala que o cabelo resseca e tal mas o meu cabelo gente não resseca com seda é claro que se eu emprestar né? não sei se é assim que se fala as pontas o cabelo pode dar uma ressecada sim porque tem um sulfato forte então qualquer shampoo que você usar errado pode ressecar o cabelo então assim no meu cabelo eu lavo direitinho faço meu pré-pull antes e o meu cabelo fica bom não resseca então eu indico porque eu paguei 10 contos nesse shampoo aqui e super funciona pra mim você pode usar intercalando com outros é claro não fica usando todos os dias é só intercalar com outros e tá tudo certo mas você pode usar diariamente que não tem problema tá? só intercalar porque é sempre bom para o nosso cabelito tá? então eu indico sim porque é bom e barato hidratante não retira progressiva nada do tipo é muito bom e o quarto maravilhoso também bem hidratante baratinho é o Pantene colágeno hidrata e resgata que também é um shampoo muito hidratante não resseca o meu cabelo todos podem usar aqui diz que ele é um shampoo sem sal tá focando? olha ele é muito bom ele tem o colágeno natural na composição tem a biotina provitamina B5 eu paguei eu acho que foi 15 reais nesse pote aqui de 300ml tá? então assim super vale a pena rende bastante e ele é bem cremoso ele é um branquinho assim olha muito cremoso cheiroso também tem um cheirinho muito bom eu amo o cheirinho desse shampoo e eu já melequei o meu papel todinho aqui nem tem lugar mais pra limpar a mão deixa eu limpar aqui no paninho que tá aqui então assim é um shampoo maravilhoso que todos podem usar que vai hidratar o seu cabelo e ao mesmo tempo vai cuidar do seu cabelo vai tratar do seu cabelo como aqui diz e é aquele shampoo de farmácia que tem um sulfato forte não é liberado low pool tá? mas não resseca os cabelos serve para todo tipo de cabelo se você é alisada ah eu faço uso de progressiva eu posso usar diariamente vai retirar minha progressiva não vai retirar sua progressiva você pode usar diariamente sem problema como eu já falei lava corretamente aplica somente na raiz tudo direitinho que o seu cabelo vai ficar muito bom maravilhoso daquele jeitinho que a gente gosta e aquele produtinho né? bom e barato de farmácia e o quinto e o último mas não menos importante é o Elceve Hidra Hialurônico que é um shampoo que hidrata os fios sim não deixa o cabelo ressecado aqui diz que ele é um shampoo que hidrata e preenche os fios tá? ele é para cabelos desidratados e ele é muito bom eu paguei eu acho que foi também 15 reais ou menos na farmácia tem 200 e é 200 ml eu ia falar 250 mas é 200 ml e ele também tem um sulfato forte mas ele não resseca os cabelos tá? você pode usar sem problema todos podem usar você que tem o cabelo cacheado alisado deixa eu colocar um pouquinho aqui para vocês verem que ele é assim olha bem cremoso também peroladozinho cheiroso tem um cheirinho muito bom um perfume muito bom mesmo todos podem usar tá gente? eu já falei isso então eu repito de novo porque porque eu tenho assim né o cabelo alisado aí tem cacheadas crespas que me acompanha aqui e fica com receio de usar mas a maioria dos produtos que eu indico aqui para vocês todos podem usar servem para todos os tipos de cabelos tá? apesar né do meu cabelo ser alisado mas a maioria dos produtos que eu indico todos podem usar e eu sempre sinalizo aqui né que servem para todos os tipos de cabelos repito várias e várias vezes tá bom? então assim pode usar e abusar de todos que eu mostrei aqui sim tá? e deixa aqui nos comentários o que vocês querem ver aqui no canal o top que vocês querem aqui no canal deixa aqui que eu vou estar gravando tudinho né vou estar lendo anotando e gravando para vocês assim que possível sim tá? deixa um likezinho aqui para me ajudar se inscreve no canal um beijo para vocês fiquem com Deus e até os próximos vídeos tchau